Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Renan, da Gol Quadros. E hoje a gente tá passando pra falar um pouco de como foi a nossa Black Friday de 2020. Como o Paulo e todo o pessoal da R7 disse, né, que essa seria a melhor Black de todos os tempos. E realmente foi pra nós. Nós somos um e-commerce novo, né, nós temos cerca de um ano e meio que nós estamos operando de fato. E nós assim, nós não tínhamos grandes expectativas pra Black. Lógico que a gente fez um trabalho legal e assim, a gente esperava que ia ter um aumento, mas não tão grande como foi. Nós na sexta-feira batemos o recorde maior nosso de todos os tempos, né. Fechamos em 115 pedidos, uma coisa que pra nós é algo alto, visto que nós fazemos em média 40, 50 pedidos diários, né. Então foi mais do que o dobro. E não tivemos absolutamente nenhum problema. Tudo rodou perfeitamente a plataforma, não houve nenhuma lentidão, nenhuma queda ou nada do tipo. Então, nós só temos, assim, ficamos muito felizes, muito agradecidos da gente fazer parte desse time e a gente espera que as próximas sejam ainda melhores. Valeu galera, um abraço.